Vou mostrar para vocês a cara dela. Lídia! O que foi, Lídia? Você tá aí, né? Não ria, não. É melhor do que chorar. A gente me chamou de carmiceira, né? Porque você tira o... Aí, eu do nada disse, eu vou ali, que eu tinha que comprar umas coisas para a unha, para os cabelos. Aí, chamei Lídia. Ela olhou e disse que eu fosse trocar o vestido. Olha o vestido todo lascado. Gente, eu tenho esse vestido há 19 anos. Eu estava grávida do Rafa. Agora, olha aqui, tem buraco, tem a zorra toda. O bichinho tá todo descosturado. E a Lídia tava com vergonha de sair comigo. Lídia, sua mãe vai fazer o quê? Você vai comprar umas malinhas? Oh, sim. Oh. Meu bem. Fazer um vestido bem bonito. Não, eu tô amando. Eu amo o meu vestido. Amo. Eu tô recebendo a visita de uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu admiro. É uma grande mulher que tá passando uma transformação na vida dela. E todo mundo sabe que eu adoro ela, que faz aquele chocolate, aquela coxinha de morango que eu amo. Ah, Nia! Gente, a Nia tá com três semanas que fez a redução. Já perdeu mais de 20 quilos. E a gente tá aqui contando essa vitória, né? A Nia, logo, logo vai ter delivery da Nia. Delivery aqui no Eusébio. Tá com muita coisa deliciosa pra vocês. E tem aqueles pacotes maravilhosos das festas. Muitas novidades pras festas. E eu vou mostrar em dois stories uma mesa linda que a Nia fez no meu casamento. Tinha uns pudins no pote. Acho que foi o melhor pudim que eu provei na minha vida. E tem a outra parte só com as coxinhas de morango.